Qual carro você mais gosta no jogo? Eu não sei, primeira vez que eu vou jogar Parabéns por adquirir o Need for Speed, você ganhou o acesso exclusivo a BMW i8 Ah, ganhamos um Corvette também Ah, tem trajes também pros bonequinhos Nossa, cheio de novidades, hein, Donnie Mitsubishi Lancer também, uma beleza Jogar online, temos aqui configurações, jogar Cara, vamos jogar aqui normal Ok O gráfico tá absurdo Tô jogando no computador pra quem quer perguntar aí, que sempre tem alguém que pergunta E vamos lá, mano, tô com um carro absurdo que nem sei, velho Por enquanto só meter o pé aqui no acelerador, velho, tão acelerando Agora vou ter que meter um freio Quero soltar Nitro, eu gosto de soltar o NOS, tá ligado? Mano, não consigo pegar os caras Ah, Nitro, aqui, ó Nossa Senhora, agora ninguém me segura Já gastou, que rapidinho Aê Qualquer curvinha que você faz, ele meio que já sai soltando o Drift, mano, ó Eu boto pro lado, parece que já vai fazer o Drift Ué, o cara foi pra lá, mano Eu não consigo alcançar os caras, mano Meu carro é mó top, velho E eu não consigo pegar os caras da frente Não sinto nem o cheiro do quarto colocado ali Eita, nós Xó Sai fora, mano Não encosta no meu carro que tá bonitinho Ai, ferrou demais Deu certo, deu certo Freio de mão no X, beleza Sai daí, Ana Tá me atrapalhando Caramba, até o helicóptero, mano Será que eu posso... Ué, não quebra o carro da polícia, não, mano Ah, consegui escapar Quer dizer, nem tanto Tô com o Nitro já aqui apertado na... Faltam 500 metros Ei, sai fora, sai fora Não encosta em mim Bom Eu acho que eu venci, como ele falou, né Jesus amado Perdemos o carro, galera Carro baratinho, nem queria mais mesmo Parece um Hot Wheels Ó os carros, mano Lucas? Ué Já tá meu nome ali Bom, aparentemente meu personagem é mudo, né Vocês estão vendo, ele não fala nada Ah, agora eu escolhi meu avatar, véio Que da hora, mano Parece até o... Modo volta do FIFA, mano Pô, esse aqui tá irado, hein Inclusive dá até pra bater uma bolinha com essa roupa dele, mano Vai ser esse avatar mesmo Será que eu consigo mudar o rosto dele? Porque eu não curti muito o rosto Pelo jeito, não Peraí, é coincidência Ou o nome Do personagem ali Da garagem Esse cara da oficina É Lucas mesmo? Ou tem a ver com a minha conta da EA? É muita coincidência isso Porque o meu personagem não é Lucas mesmo Que eu vou controlar Enfim Se alguém já jogou esse Nid Comenta aí Porque eu fiquei intrigado agora com isso Cara, qual carro? Temos o Ford Mustang Potência 2.0 Velocidade máxima 1.6 Aceleração 1.7 A BMW 88, velho Tem menos potência Velocidade máxima melhor, ó Mas bem pouco, né Não, acho que eu vou de Ford Mustang por enquanto O Nissan 180SX 96 Tem a aceleração melhor deles Pô, esse Nissan também tá da hora, hein E se liga O Nissan é melhor para drift A BMW é melhor ali Meio que pra estrada O Ford Mustang tá mais pra pista Deixa eu ver agora o último aqui Que é o Camaro Meu Deus do céu Olha esse gráfico, mano Tá mais pra drift e estrada Jesus amado Potência 7.6 Que diferença enorme é essa, mano? E eu posso escolher? Eu tô de cara, mano Vou escolher Ah, não dá Óbvio, não dá pra comprar Tem que ser um dos três Eu acho que eu vou pegar o Nissan Beleza Tem que escolher aqui uma ou outra Vamos escolher esse aqui Ok, vamos chegar com o carro inteiro aí, mano Vamos até lá Vai Tem que entrar aqui, mano Cara, sobre o gráfico Eu não tenho nem o que falar, né Tá muito perfeito Só não posso bater no carro Não quero bater Meu Deus Sou barbeiraço, velho Não, isso não é FIFA não, mano Como assim FIFA? Tá ligado? Só vai Pô, os caras ainda estão com o carro pintadinho, mano Eita, me pegaram aqui Mano, o que é isso? Tá valendo tudo Não sabia que tava por fora, não Cara, não vai dar pra ganhar não, hein Agora que eu peguei mais ou menos do jeito Mas mesmo assim é difícil Nossa, fui péssimo, tá ligado? Bom, aparentemente Tudo bem Teste Drive Concluo um desafio com o novo carro Beleza Eu fiquei em sexto, mas tá tudo bem Continuamos Vida que segue Eu não preciso repetir a corrida até o momento Deve fazer parte disso da história É, eu tenho que tirar a música aqui Senão eu vou tomar um copyright, tá ligado? E aí não rola Caraca, ficou mais perfeito mesmo, mano Ficou muito mais perfeito, mano Que isso? Agora eu botei no ultra aqui, velho Eu não sei se vocês vão perceber Porque por causa da live, né Mas tá absurdo Ferrou, ferrou Vou bater Caraca, moleque Destruiu o carro Vamos lá Fazer corrida pra fazer nosso nome Sai da minha frente Poxa, mano Que chato, velho Mandei bem no drift ali, mano Agora já deu um beijinho na parede De leve, de leve De leve, de leve Só pra dar aquele encostãozinho básico Tá ligado? Pô, passamos Ai, o caminhão Quase Consegui me passar Pensei que ia bater de frente Ah Era pra virar lá Era pra virar lá Deu certo, deu certo Só que eu perdi a primeira posição Já passou aqui Ah, mano No finalzinho, velho Não acredito, mano Tô pulado errado no final Que cabeçudo Tô gostando do jogo Eu acho que eu prefiro ainda O Forza Horizon Mas Tá um bom jogo, mano Acho que dá pra se divertir Legal até Fazer uma corrida Aqui na chuva, mano Deixa eu ir no posto de gasolina O que tem pra fazer no posto? Sempre tem Ai, tem uma polícia ali, mano Será que eles vêm atrás de mim? Vem assim? Só de eu estar parado aqui, mano Olha só, a polícia Sai fora Tem outra polícia chegando ali Eu só queria participar da corrida Não vou conseguir participar agora Meu Deus Tô com uma pista de golfe, moleque Sai fora, polícia Deixa eu jogar meu golfe Com meu carro aqui, tranquilo Meu Deus do céu Vamos, carro Não para agora, não, velho Como é que eu Beleza Ela falou pra gente pegar a reta aí Pra despistar Ih, ele se ferrou Entrou no lugar errado Agora a gente despista Fujima Um pouco amassadinho Quebrado Mas tamo vivo Ficar andando Tá bom, né, mano Qual a minha nota Pra esse jogo No final Quando eu terminar de jogar aqui Eu vou falar o que eu tô achando Mas a princípio Tô gostando bastante Tô achando divertido Eu não sei se ele vai Ser repetitivo Se você zerar ele Mas tô achando ele Pô, legal, mano O gráfico tá incrível É um jogo bem arcade Eu acho assim Pra controlar Não é simulador Tá ligado? Tem gente que gosta De jogar corrida simuladora Tipo Fórmula 1 Ou Forza normal Não o Horizon Eu prefiro mais jogo Arcade mesmo De corrida Então Por isso que eu tô achando Bem legal Polícia aqui já, velho Impossível? Não, velho Por que a polícia Tá atrás de mim Não tá atrás deles Agora eu vou tentar Agora pra alcançar Os caras vai ser impossível A polícia veio atrás de mim Olha os carros Pra atrapalhar Aê Foi Pensei que ia perder, mano Tem uma polícia ali Já vou tentar tomar Cuidado Eu queria ir no poço Aquela hora Pra ver o que acontece No poço Aqui tem um símbolo De poço É só pra descobrir O poço Ah, tá Conserto o carro Nice Fui visitar o Lucas Sujeito Gente boa, mano Tá Aqui é o meu carro Temos lá em cima Showroom Não dá pra mudar nada Eu acho Começou a aparecer Um monte de gente Ok Vamos ver aqui Performance Os carros atrás Estão sumindo Aparecendo Perfeito Olha lá atrás Os carros Tá bugado Então aqui Motor Chassi Transmissão E auxiliar Dá pra ir Equipando o carro Então aqui no motor A gente desbloqueou De série Sem nitro Não ter um sistema De nitro Instalado no motor Significa que ele Não poderá fazer Uma força a mais Eu posso instalar Esse aqui Um tanque De 3 libras Será que dá pra botar outro? Não Só um tanque De 3 libras mesmo Tudo fechado Manos Tudo fechado A gente não tem Nível suficiente Aqui a gente testa O motor Ali a gente vê Mais ou menos Os atributos do carro A potência dele Tá assim Beleza E agora dá pra gente Dar aquela Tunada Vamos tunar O nosso carro aqui Velho Caraca moleque Dá pra fazer Muita coisa Mano Entendi Botar ali A roda Com patrocínio Enfim Aqui a gente Troca o aro Aqui a gente Pinta Pintar é de graça Vai Primeiro a gente vai Primeiro a gente Tem que Não começar Pela roda Mais legal Começar Caraca Dá pra equipar Muita coisa Mano Exterior Tem as pinturas Da comunidade Que a galera faz E bota na internet Se liga Se liga Pô Esse aqui Ficou irado Esse aqui São os que estão Em alta Manos Pô Top também Mano Caraca Mano Os caras São muito criativos Mano Os caras São muito criativos Velho Esse aqui Tá top Cor do nitro Nitro vermelho Nitro verde Não tenho dinheiro Pra isso Fumaça Também não tenho grana Neonzinho Dá pra botar Mano Suspensão Ar Dá pra baixar O carro Até a buzina Velho Tá bem Personalizável Mesmo Deixa eu ver O capô Irado hein Manos Caraca Isso tá top Vou gastar Uma graninha Com esse capô Aqui Olha isso Mano Mano Segura a gente Segura a gente Deixa eu ver Aqui Dá pra mudar Toda a frente Do carro Também Ah Não vou Putz Queria botar Um aerofólio Mas não vou ter Não vou ter grana Pra isso Não Escapamento Cara Dá pra mexer Simplesmente Em tudo Retrovisor Se liga Beleza Como eu tô sem grana Vamos deixar assim Mas o carro Tá bonitassa Moleque Olha isso Velho Sensacional Nosso carrinho Mano